Música Bom dia, bom dia moçada Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como A minha Deixa eu tirar essa máscara aqui que é melhor E de todos os nossos, né Aqui é difícil de sair, viu Falar pra vocês Porque o retorno, ó É bem numa curva É Aqui é complicado o negócio Que vamos, né Antes que venha outro Saindo aqui da cidade de Garibaldi Graças a Deus Descarga efetuada com sucesso E vamos que vamos ali Eu vou por aqui Porque eu quero ver ali, ó Tem um 113 pra vender ali, ó Vamos Vamos em busca lá do Guaíba, né Graças a Deus aí Finalizado Descarga efetuada com sucesso E foi rapidinho ali hoje Muito rapidinho até por sinal Show de bola E agora vamos voltar lá pro Guaíba carregar o... Eu tenho que trocar uma lona de freio Ontem fui regular os freios ali A gente viu que a lona tá abaixo Ó Tem ali, ó Tem ali, ó 113 top lines Mas é torpo, ó Aí o outro lá, ó O outro lá é trocado, o azul Lá, ó Lá no canto, ó É trocado, mas é... Daí já não é o top line Já é o baixinho E o top line é no topo Aí pra trocar gasta mais um tanto topo Daí ele já é azul, já dá disco, ó É isso aí, hein Trêsão Trêsão Estamos de zonho, né Que nem que estamos de zonho Vamos sair aqui Mas eu não vou fazer a porta Segura aí no 1113 na traseirinha do carrinho Vamos aqui, ó Não sei por que tá buzinando, né O outro deixa o carro buzinando pro caminhão Que vai, que atravessa Tipo assim É o cara que sabe, né Ele sabe o quanto o caminhão dele pode acelerar E se dá tempo ao lado de passar Mas olha Mas vai aonde, né Desaforado Tô tentando apagar umas coisas aqui do outro telefone Pra mim poder pôr nas duas telas Mas tá meio difícil negócio hoje Tá travando só esse telefone Só trava, trava E eu quero Se tiver lugar pra parar ali Eu quero parar pra ver um lugar ali Entenderam tudo, né? Não, mas vocês vão entender Daqui a pouquinho Vamos chegar ali Né? Ai, fica chão Não lembro se eu já filmei aqui pra vocês Eu acho que não Tem uma champanhe gigante ali na frente, né Aqui é a cidade turística, né Tô jogando no sul aí, ó Cidade turística Ainda aí é Tem muita produção de vinho Champanhe, né Essas coisas Pumando Muito chique aqui Muito chiquei o lugar Né? Teutônia Estrela Não vamos nem para Teutônia Nem para Estrela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui mesmo, né Vamos para Ou vai ir pra aqui, ó Que eu falei, ó Tem uma champanhe gigante ali, ó Entendendo? Muita É Muito chique o negócio É a cidade turística mesmo, né? Ó, Carlos Barbosa, 7 quilômetros É, além de Carlos Barbosa Que tem aquela Maria Fumaça, que tá lá Trem, né? Eu não tinha vontade de andar Montado eu tenho, só me falta coragem Não, a minha irmã foi Mas aí, né, o trem passa naquelas Naqueles penhasco lá, né? Você olha na janelinha pro lado Não enxerga nada lá pra baixo Não tem nada Sustentando, tipo Você não enxerga, né, o que sustenta Nossa senhora Gente, eu pra altura Eu sou um terror Eu não gosto, eu tenho pavor De altura, vocês não tem noção do quanto Eu me subi na escada em casa Pra trocar a lâmpada Eu já subo me borrando Não gosto Por favor Se quer ver um negócio que me dá um terror É quando eu tenho que subir no tanque Raramente acontece, né? Mas quando acontece Eu tenho que subir lá no tanque Nossa senhora Cada um de seus medos, né? O meu é a altura mesmo Não sou nem um pouco forte Aqui, ó Eu já falo assim É a Maria Fumaça mesmo Tá vendo ali, ó Tá a placa ali Do negócio da Maria Fumaça Mas eu acho que não tem lugar pra parar de carro De carro, de caminhão, né? Acho que parece que era legal pra parar, né? Vamos lá, ó Tá vendo lá? É ali que ela para É, mas não tem lugar pra estacionar caminhão, não Mas é aí, ó A estação dela Mas agora eu acho que não tá tendo nem Nem passeio, né? Por causa da pandemia aí A fábrica aí da Tramontina Tramontina, é Nossa, é muito grande aqui a fábrica Dos dois lados tem fábrica Muito enorme 15 graus No Carlos Barbosa Subir lá pro norte do Paraná Deus, eu ajudo que lá Lá tem um menos frio, né? Se bem que eu tava pra lá E não tava, né? E lá Tava lá no Mato Grosso do Sul E tava frio, né? Não é fácil esse tempo Aqui é uma curva em cima da outra Só essas curdovinhas E curdovinhas Montenegro, Porto Alegre Espere, senhor Espere um pouquinho E eu passar Vamos chegar lá Trocar as louras de freio Lavar a estrela Que tá imundo, né? Precisamos lavar ele E aí Se Deus quiser Carregar Né? Pegar a nota E Sem mandar Carregar amanhã De certo Sábado Vamos ver o que eles vão fazer Na verdade Eu não podia subir por dentro Eu tive que subir por Ponta Grosso Porque eu esqueci o cartão do banco meu em casa Mas vamos ok, né? Vamos lá em cima Vamos lá em cima O senhor me libera carregar E eu no sábado Aí se carregou no sábado Aí fica fácil Nem dá pra mim Por Ponta Grosso Passar em casa No domingo Tô dormindo em casa No domingo Tá saindo Segunda-feira Segunda-feira Se Deus quiser Vamos lá em cima Feito, pessoal Se for enregistradinho Então a cidade de Garibaldi Depois Carlos Barbosa Né? E agora Vamos indo aqui Vamos lá no Guaíba Pra poder estar Ajeitando as coisas Essa ponta aqui é ruim Dá medo Tipo, ó É a curva E a ponta E aí a Nanjá É a outra ponte Então E essas pontinhas daqui É É esquisita Não gostamos muito Não Ó o ônibus ali, ó Não tem nem lugar Pra o ônibus parar, né? Não faz a parada do ônibus É a princípio da conta Ah, eu vi a placa ali, ó Feijão Agora esses dias eu vi um negócio Feijão branco Gente, eu nunca comi feijão branco Na minha vida A gente já começa, né? As barraquinhas Não gosto Não gosto Ó, 113 Em frontal Mas eu gosto do percudo, né? Tá bom, pessoal? Beijo no coração Fim com Deus E Tudo de bom Não esquece aí Deixem seu like Compartilhe Deixem seu comentário Participe aí comigo Fui! Fui!